Olá, boa noite! Boa noite a todos que acompanham a nossa fanpage aqui no Facebook, que acompanham o nosso trabalho. Hoje nós estamos muito felizes porque estamos aí começando mais um mês de atuação, mais um mês de trabalho, especificamente esse mês de maio, aonde essa live traz também o nosso tema, que é o mês do maio laranja. Quem não sabe, vai ficar sabendo hoje, vai conhecer um pouquinho mais sobre o tema, entender o propósito dessa live e eu tenho certeza que vocês que são pais, que são mães, que são professores, que são conselheiros tutelares, vocês que são do Ministério Infantil, da igreja de vocês, também vão gostar desse tema de hoje, de se aprofundar um pouco mais nesse assunto, um assunto que para muitos de nós é delicado, a gente não sabe muitas vezes como abordar com a criança, mas é muito necessário, muito presente nos dias de hoje e por isso nós quisemos trazer esse assunto aqui na nossa live para poder falar com vocês sobre isso. Então sejam muito bem-vindos, tá? Vocês podem começar compartilhando essa live com os amigos, com os familiares, os contatos de vocês aí no WhatsApp, no Instagram, manda para todo mundo, compartilha aí no Facebook com os amigos, abre lá uma página de compartilhamento dessa live. Vamos chegando todo mundo e dando boa noite, a Zalife, a Fabiana, o Mário, a Lúcia, um Pierre, obrigada por estar com a gente, o Mauro, a Ângela, o André, a Leandra, também a Neiva, a Kelly, vocês podem ir colocando também a cidade de vocês, tá? Podem colocar a cidade de onde vocês estão assistindo a nossa live, Alexandre Romano, Alexandre Romano também está com a gente, Hipólito está conosco, William Braga, vamos chegando todo mundo. A gente quer ser super objetivo, assim, porque o assunto é tão bom que vocês precisam ouvir do começo ao fim, e a gente sabe que está todo mundo muito ocupado nesses dias de muito trabalho, tanto para quem está trabalhando em casa, quanto para quem está trabalhando na rua, então a gente tem que se agilizar aqui para trazer o bom conteúdo que nós temos, com as convidadas top que nós temos, e também trazer para vocês essa agilidade no tema, para que todos possam absorver, para que todos possam conhecer. Está com a gente também a Nilza, a Ângela falou que ela é de Campo Novo, no Rio Grande do Sul, conheço Campo Novo. A Nilza também está falando aqui que é de Boa Vista, não, a Nilza é de Canoas, pulou aqui para mim, a Luísa Prats também está com a gente, prazer te ver aqui, Luísa. Também a Leandra falando que é de Boa Vista das Missões. A Neiva de Bagé, no Rio Grande do Sul, já morei em Bagé, gente, cidade fria e demais. Leonice Abadio de Pelotas está com a gente, a Cacabento também com a gente, Erenilda de Gravataí aqui com a gente, Antônio Schenkel, agora acertei, está com a gente também, o William é de Porto Alegre, o Schenkel é de São José do Sul. O Júlio está com a gente também, Júlio Fontoura, que bom que está aqui com a gente, Júlio. Ele é do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, muito obrigada, em breve nós teremos a nossa live. Pessoal, se não te chamou ainda, vai te chamar nos próximos dias para estar participando com a gente. A Michelle está dizendo aqui que é assunto maravilhoso. Mauro, é Três Cachoeiras. Obrigada, Mauro, pela tua audiência. Elayne está com a gente. Compartilha aí, Schenkel, com todos os teus amigos. Roselayne Vargas, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, obrigada por estar com a gente. Olha o Ronei Reis aqui também, Santa Maria. Lidiane Porto Alegre, Felipe Batista, de Porto Alegre, seja bem-vindo. Deuci Freitas está com a gente, Kátia Fantin está com a gente. Vamos chegando e vamos compartilhando com os amigos. Eu estou dando esse tempinho para o pessoal ir compartilhando, chegando. Como eu falei, o assunto de hoje nós vamos estar falando sobre o Maio Laranja. E a gente tem uma baita de uma surpresa também para vocês. Mas ao finalzinho dessa live, nós vamos falar para vocês qual é a surpresa. Olha só, tem gente de Três Coroas. A Elisângela, que está com a gente. A Neuci, de Porto Alegre. A Rose Gomes, que está aqui com a gente também. Ednilson. Vamos chegando, pessoal. Rose Gomes, que é de Farroupilha. Coloca aí a tua cidade, de onde você está assistindo. O Mário Paiva está falando aqui também que a sociedade tem que ser mais atenta a esse assunto, a esse tema. Exatamente. Nós vamos estar falando sobre o combate ao abuso e a exploração infantil, exploração sexual contra crianças e adolescentes. um tema muito importante. E esse mês de maio, gente, ele traz esse tema, esse assunto a ser trabalhado. Foi escolhido esse mês, essa data, a partir de uma lei federal, que é a Lei 9.970, que traz esse mês e esse dia de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Por isso que eu falei que o assunto é bastante delicado, porque trata das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E quando a gente fala nossos, são os nossos mesmos. Às vezes a gente fica achando que isso não vai acontecer na nossa casa, isso não vai acontecer na nossa família, que isso é algo distante. E muitas vezes está acontecendo mais perto do que a gente imagina, está entendendo? E por isso que a gente precisa conhecer o tema, entender os sinais, por exemplo, de uma criança que está sofrendo algum tipo de exploração sexual, de algum tipo de abuso sexual. Porque quando a gente conhece, quando a gente tem a informação, a gente consegue perceber melhor. Vocês estão entendendo por que é importante todo mundo saber? Ah, mas eu não tenho criança, eu não sou mãe, não sou pai, não sou tia, não tenho criança. Mas sempre tem uma criança que está no nosso convívio, sempre tem a criançada do condomínio, da vizinhança. E por que a gente também não ser um zelador, né? Por que a gente não zelar por essas crianças? Todos nós temos essa missão, enquanto seres humanos, enquanto gente de bem que nos julgamos, de conhecer esse tema. Vamos ver quem mais está aqui com a gente, eu já vou entrar no nosso tema. E antes eu quero saudar todo mundo que está chegando aqui. Olha só, o pessoal de São José do Norte está com a gente. Daiane Nunes, seja bem-vinda. A Maiane de Viamão também. Nós temos o Hugo de São Paulo, que é da IGD lá de São Paulo, que está aqui com a gente. Quem mais? Olá, olá, olá. A Três Coroas eu já falei, Viamão já falei. A Viviane está com a gente aqui, diz para a gente de onde tu é, Viviane. A Selma de Encruzilhada, que está aqui com a gente. Justerema de Canoas. A Maria de Lourdes, também de Pantano Grande. Saudade da nossa igreja ali de Pantano Grande, temos que passar por aí, né? Luiz Noé aqui parabenizando pelo tema. Rodrigo também falando do tema, né? É muito importante a gente abordar esse tema, esse assunto. Nova Petrópolis, Rodrigo. Obrigada pela tua participação, pela tua presença. A Vivi é de Santo Ângelo. Lá é Conselho Tutelar, olha aqui, ó. Seja bem-vinda, Viviane. Boa noite, João Rigo está aqui com a gente. Andréia Borges com a gente. Loreci está com a gente de Porto Alegre. Vamos lá. Adriana. Andréia de São Leopoldo. Adriana de Arroio Grande. Ricardo também com a gente aqui de Novo Hamburgo. Está ligadinho. Professor Ricardinho e a Viviane. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Rosena de Aldorado. Jezabel de Santa Maria. A Neri lá de Rivera, na divisa lá com Santana de Livramento. Todo mundo é um pouco Rivera e um pouco Santana do Livramento, né? Eu também já morei aí na divisa e eu tomava sol lá do outro lado. Porque eu morava bem na avenida ali da praça que dividia os dois países, né? Uruguai e Brasil. Uma cidade muito querida que mora no meu coração. Bora chamar todo mundo. Bora chamar os amigos. Heleno de Piratini. Seja bem-vindo, Heleno. Obrigada pela tua participação aqui. Chama os amigos aí também porque o assunto hoje é muito, muito bom, gente. Esse assunto, ele é mais do que presente na nossa vida, no nosso chamado, né? Na nossa missão de vida. Os nossos mandatos, né? Vieram com esse chamado, com essa missão. Falando sobre o compromisso com a fé, a família e a vida. Então, nada se encaixa mais do que a proteção à criança. O Maio Laranja, como eu estava falando para vocês, é um mês que foi... É um mês e o dia, 18 de maio, que marca uma luta, né? Com combate contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. Olha só, o dia 18 de maio demarca a luta pelos direitos humanos da criança e do adolescente no território brasileiro. A data foi escolhida porque no mesmo dia, no ano de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime conhecido como o caso Araceli chocou todo o país. Araceli era o nome de uma menina de oito aninhos, gente. Oito anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Ela foi raptada, foi estuprada, foi morta por jovens de classe média alta daquela cidade. Até hoje, o crime está impune. A partir dessa movimentação em relação a esse tema, já em 1973 isso aconteceu e virou um caso conhecido por todos. A partir de então, houve essa movimentação e essa legislação foi instituída. A lei federal é a 9.970 do ano 2000, que institui o maio laranja como o mês de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. É muito importante a gente saber que existem princípios que orientam a proteção da criança e do adolescente no Brasil. A gente tem que acompanhar. A maioria de vocês, eu tenho certeza, que acompanham as nossas redes sociais, que têm acompanhado a pauta política. Eu sei que muitos aqui não gostavam de política. começaram a acompanhar com a gente, junto conosco, comigo, com a Fran, desde que a gente começou a atuar na política também, que é algo bem recente, mas que a gente vem trazendo esses temas. E eu sei que vocês que acompanham os nossos mandatos já sabem um pouco mais por acompanharem. Outros sabem também pela sua missão de vida, pelo seu trabalho. A gente tem aqui vários conselheiros tutelares. A Cirlei é conselheira tutelar de Sede Nova, no Rio Grande do Sul. Vocês vão receber uma informação bem boa aí em Sede Nova, Rio Grande do Sul, nos próximos dias para o Conselho Tutelar. A Cirlei, foi a partir daquela conversa que a gente teve, daquele pedido de socorro do Conselho Tutelar, e a gente vai atender vocês. Entra em contato conosco, para a gente contar a notícia para vocês aí nos próximos dias, tá? Boa noite, Delair de Erval, está assistindo. Obrigada pela tua companhia aqui com a gente. A Lauren também está aqui. A Cláudia, o Sandro Weber, de Dom Pedro de Alcântara, está assistindo também. Seloir Gomes, boa noite, Seloir, seja bem-vinda. Dom Pedrito, olha aqui a Silvina de Dom Pedrito, está com a gente. Olha aí, hein, Sede Nova, a Michelle aqui, já deixando o contato dela. Chama a Michelle aí, que ela vai contar mais para vocês. A Ângela disse que é Conselheira Tutelar de Campo Novo. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui nessa live. Vocês não sabem o quanto são importantes, e o quanto a gente fica agradecido por vocês estarem aqui. A Rui, o Grande, com a gente também. Eric, Nova Petrópolis, Bete, boa noite. Osmi também, boa noite, colegas de São Leopoldo. Vamos chegando, pessoal. Falando aqui sobre a legislação brasileira, que protege e que ampara a criança, nós temos aí o nosso ECA, né, que a gente conhece como Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, na verdade, a Lei nº 8.069, de 1990, e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é assegurado pela Constituição Federal, lá no artigo 227. A gente nunca pode esquecer esse artigo da Constituição, tá? Da nossa Constituição Federal, de 1988, que aponta que é dever da família, da sociedade e do Estado. Veja bem, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, o respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O Estatuto ainda garante que as crianças e adolescentes devem ser protegidos de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Diante disso, nós trazemos esse tema tão importante, já que somos nós, enquanto sociedade, enquanto família, e nós também, enquanto poder público, representantes do poder legislativo que somos, como que nós podemos estar contribuindo nesta causa, neste pleito que é o combate à violência, ao abuso, à exploração contra a criança e o adolescente. Os amigos conselheiros tutelares estão todos de olho aí no artigo 227 da nossa Constituição e do artigo 4º do nosso ECA, né? Fundamenta aí todo o trabalho e, na verdade, de todos nós, enquanto sociedade, né? Minha gente, Ademir Nunes também está aqui de Farroupilha, a Valderi Gonçalves, boa noite, Valderi, seja bem-vindo aqui na nossa live, a Rosângela Piaçon, olha que legal, o Paraná está aqui com a gente, aqui na Escola do Meu Filho, eles abordaram esse tema, amei, ele está na segunda série, que coisa boa. A Nietzschele também está aqui com a gente, boa noite, analista de dados do Instituto Proteja, Proteja, amados, queridos, nós amamos o Instituto Proteja, que é um baita de um parceiro, que vai estar com a gente também numa live daqui uns dias, nesse mês de maio, porque a gente não vai parar por aqui, né? A gente vai fazer outras lives falando sobre o tema. Já tem 20 minutos de live, acho que deu tempo de vocês chamarem os amigos, compartilharem. Quem chegou agora e não compartilhou ainda, seja generoso, gente, compartilha com o pessoal, compartilha com os amigos aí, para que essa live chegue no maior número de pessoas possíveis. Principalmente nos seus amigos, que são pessoas de bem, que precisam saber como proteger as crianças. Bom, falando em amigo, falando em pessoas de bem, eu vou falar da minha irmã, deputada Franciane Baier, que está conosco nessa live hoje, a deputada Franciane Baier, que está no primeiro mandato, dando sequência a todo o nosso trabalho, já feito no início de 2015, 16, 17, 18, quando eu cumpri o meu mandato estadual, passei o bastão para a Fran, e ela segue tocando as nossas pautas, e inovando, e criando muita coisa nova, trabalhando assim com muito gosto, que a irmã aqui até às vezes fica babando, olhando e pensando, meu Deus, ela está se saindo melhor do que a gente imaginava. Franciane Baier, seja bem-vinda à nossa live, esse assunto tão importante hoje, é muito bom te ter aqui comigo, uma mãe também experiente, também ajuda na escolinha da igreja, então a gente trabalha com muitas crianças ao mesmo tempo, muitas famílias que nós atendemos, aliás, nós estamos deputadas estadual e federal hoje, exatamente pela causa da criança. começamos lá em 2011, 2012, falando da proteção da criança dentro da igreja, nas nossas bases sociais, nos nossos eventos sociais, e olha nós aqui hoje trabalhando novamente, dando sequência, na verdade, esse tema. Seja bem-vinda, Fran. Olá, boa noite. Primeiro dizer que eu peguei o bastão e estou correndo a carreira proposta aqui, né? A gente não pode parar e, graças a Deus, cada vez os mandatos crescem mais, alcançam mais, com tantas pautas importantes que vão se agregando, mas acaba que todas se encontram, acho que no principal, que é a defesa da vida, né? Defender a vida, essa é a nossa pauta principal, e são tantas correntes que a gente trabalha, mas que no final chega nesse denominador comum, que é lutar pela vida, é defender a vida. E hoje a gente vem aqui, né, Liz, assim, com um tema tão importante, mas que nos alegra falar sobre isso, porque é dividir, é compartilhar com as outras pessoas esse entendimento, essa informação. Muitas vezes, temas que estão muito importantes, mas que às vezes ainda encontram um tabu de se falar, como se falar, e a gente tem, sim, aproveitado a nossa força nesse momento de estarmos, né, representando o povo gaúcho, tanto na Câmara Federal, quanto aqui na Assembleia Legislativa, e potencializar essa voz, que outras pessoas prestem atenção, tanto nesses movimentos que acontecem, né, o movimento do Maio Laranjo, o porquê disso, entender isso, e também despertar que as pessoas comecem a ter um olhar diferente para as nossas crianças e adolescentes. Acho que tu resgatou aqui, a gente tem essa vivência nossa de estarmos dentro da igreja, muitas vezes trabalhando ali no Ministério Infantil, com as crianças, tu também trabalhou muito tempo direto nisso, e a gente segue acompanhando, e a gente percebe como é importante observar a criança, né, e como tanto as monitoras que cuidam das crianças e a gente que está ali precisa prestar atenção nos sinais que elas nos apresentam, às vezes numa fala, né, num jeitinho de ser, a gente tem, por exemplo, um caso recente em que eu estou acompanhando, que o menino disse que só na igreja que o desenho dele era bonito, e nós começamos a dar uma conversada e o que chega a fundo? Quando ele está ali naquele ambiente, ele faz uma atividade junto com as outras crianças, ele é elogiado, ele recebe, né, parabéns, que bonito o seu desenho, e quando ele está em casa, ele não recebe esse tratamento, muitas vezes ele está sendo até criticado ou colocado de lado, e ele manifestou nessa fala, e a gente, né, deu aquele alerta, e disse, não, vamos mais a fundo, vamos conversar realmente, se é só uma questão de demonstração, de afeto, ou se pode ser até alguma coisa a mais, então a gente começa a acompanhar até mais de perto essa criança, e falar sobre isso é muito importante, porque às vezes, como tu disse, pode dizer, ah, eu não sou pai, eu não sou mãe, mas todo mundo está vivendo em sociedade, e a gente acaba sempre estando perto de crianças e de adolescentes, e nós podemos estar preparados para estar ligados nesses sinais, mas então, assim, é muito bom poder estar aqui contigo nessa noite, dividir contigo essa live, eu acredito que nós vamos trazer convidados muito especiais, a gente tem convidados muito especiais hoje, e uma surpresa no final, e uma surpresa no final, a gente vai estar falando, então, sobre o abuso e a exploração sexual das crianças e adolescentes, às vezes a pessoa, quando ouve isso, assim, né, até dá um, e como tu disse, às vezes a gente passa, mas não é perto de mim, a gente precisa estar atento, porque às vezes pode estar perto da gente e a gente não está notando, então, é muito bom ver, eu estava aqui olhando, né, todo mundo que está acompanhando, tratando disso, um prazer poder ter os conselheiros tutelares aqui com a gente nessa noite, pessoas que são fundamentais, aonde vocês estão, no município de vocês, vamos valorizar, né, o pessoal precisa entender o papel do conselho tutelar, valorizar essas pessoas que são guerreiras, que muitas vezes estão enfrentando muitas dificuldades, mas estão ali preservando e lutando pelas nossas crianças e adolescentes, e a gente está aqui, né, Liz, e como grandes parceiras, acho que isso é fundamental dizer que os mandatos, hoje, se tornam grandes parceiros dessas pautas, que lutam pela vida, que falam de proteção, prevenção, de acolhimento, da assistência, tudo que envolve, né, as nossas crianças, nossos adolescentes, a gente está aqui à disposição para debater sobre isso, mas eu acho que eu vou chamar as convidadas, para a gente não se alongar aqui, a gente vai receber, então, e eu vou ler o currículo para não ter errado, né, a gente vai estar recebendo aqui a Tanise Narciso, ela é palestrante, escritora, pedagoga, e graduando em psicologia, ela é especialista em psicopedagogia, em neuropsicodag... psicopedagogia, é tanta coisa que a gente se embola. Ela fala sobre educação inclusiva, AEE, e docência em ensino superior. Atua na realização de ações de incentivo à leitura em bairros de vulnerabilidade aqui da cidade de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Tanise. A gente vai receber também a Jéssica Batista Minho. A Jéssica também é escritora, nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil e mestranda em ciência da nutrição. Ela é idealizadora do livro infantil Tudo Depende Como Você Vê, Como Se Vê, que incentiva a alimentação saudável de forma lúdica e divertida. Além disso, ela atua como nutricionista materno-infantil em hospitais e escolas e como voluntária em projetos sociais ligados à educação. Sejam bem-vindas, bem-vinda a Jéssica, bem-vinda a Tanise. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje e depois mais para o final a gente vai ter a nossa surpresa aqui que eu tenho que me cuidar para não adiantar. É, tem que cuidar para não adiantar, senão daqui a pouco eu vou falar. E aí, para a gente não perder tempo e falar sobre esse tema tão importante, eu já vou passar direto uma pergunta para a Jéssica. Boa noite, já responde aí. Jéssica, as pesquisas mostram que o isolamento social e a violência domiciliar e os casos de abuso sexual contra criança e adolescente aumentaram, né, com o isolamento social, com a pandemia. Fala para nós a diferença, e é importante o pessoal saber disso, do abuso e da exploração sexual. Qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual? Boa noite. Boa noite, deputada Franciane, deputada Liziane, boa noite para a minha amiga Tanise também. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, né? Maio Laranja é sempre um mês que a gente acaba se movimentando muito em favor das nossas crianças. Estava aqui ouvindo vocês falar sobre essa questão de que é uma preocupação de todos nós, né? Não só aqueles que são já mães e pais, mas uma preocupação nossa como sociedade, né? Eu não sou mãe, mas eu sou jovem e eu vejo que a minha geração precisa se preocupar mais com esse assunto. Então, de primeira mão, já quero dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Mas respondendo, então, a tua pergunta, Franciane, é bem importante mesmo a gente poder diferenciar, porque existe aí uma confusão, né? Muitos de nós acabam confundindo os dois termos. Então, qual é a diferença entre eles, né? O abuso, ele é qualquer ato de natureza sexual que envolva, então, a sexualidade de uma criança. E esse ato, ele pode ser, então, mediado por força física, por sedução. Muitas vezes, o abuso sexual, ele, o abusador acaba seduzindo a criança sendo com palavras ou muitas vezes com presentes. Então, pode ser mediado por uma sedução, por uma força, ou por colocar, então, força física, né? Obrigar essa criança. Quanto à exploração sexual, a diferença entre o abuso e a exploração está, na verdade, nessa mediação. No abuso sexual, é mediado pela força física, pela sedução, e na exploração sexual, é mediado por lucro. Então, muitas vezes, por troca de objetos de valor, por troca de presentes, com a criança, essa negociação, na verdade, é uma negociação na exploração. Alguns dados recentes já mostram que, por ano, 500 dos dados, ao longo da noite, mas a gente já pode adiantar que apenas 10% dos casos são denunciados. Então, se a gente já sabe que 500 mil crianças sofrem, imagina, a gente pode já fazer as contas, né? Isso representa apenas 10% dessa verdade. Então, essa é a principal diferença, a mediação desse ato sexual, sendo ele, ou, por então, sedução, força física com essa criança, ou, então, o lucro, a troca de valores com a criança. Bom, muito bem. Eu vou fazer uma pergunta para a Tanise, agora, também, dentro dessa linha, de nós entendermos mais sobre o tema. Eu sei que, para muitas pessoas, é um tema que choca, é um tema que, nem gosto de falar nisso, né? As pessoas costumam dizer. Só que a gente tem que passar dessa fase do ai, nem gosto de falar nisso, para começarmos, sim, a falar sobre essas questões. Porque, talvez, nós chegamos aonde chegamos, até por não falarmos, né? Porque, às vezes, é um assunto complicado, porque, às vezes, a gente sabe que teve, ou tem, dentro da família, e fica cheio, ali, de dedos, para, né? Não tocar no assunto. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos, enquanto adultos, aprender a perceber os sinais. E, dentro dessa questão, eu quero lembrar, e o triste caso da menina, que engravidou, ela tinha 10 anos, engravidou, após ser vítima, vítima de abuso sexual, pelo tio. Causou muita comoção, e muita revolta, né? Em todo o país. E foi muito triste, porque, num depoimento, ela contou que ela era abusada, sexualmente, pelo tio, desde os 6 anos de idade. Como que nós podemos, Tanize, como que nós podemos, identificar, que a criança está sendo vítima, de abuso? E quais as consequências, sinais, sintomas, que a gente consegue, juntando ali, identificar, olha, essa criança, está apresentando sinais, né? Alguns sintomas, algumas consequências, que são geradas, a partir do abuso, e é uma forma, que a gente pode, identificar. Seja bem-vinda, Tanize, abre o teu microfone, e compartilha conosco. Obrigada, boa noite a todas, e estava prestando atenção, quando a deputada Sanciani estava falando, ela estava dizendo no início, que ela observou, né, uma criança, que ele dizia, que na escola bíblica, o desenho dele, era elogiado, e era bonito, né? Então, o que a gente tem, de primeiro, né, é observar a criança. E eu acho que, na correria dos dias, assim, a sociedade anda, uma loucura, né, tão grande, mesmo em meio à pandemia, que os pais, os adultos, eles não têm mais atenção para a criança, né? Aquela criança passa o dia inteiro dentro de casa, muitas vezes, sem uma pergunta, oi, como é que isso tá? Como é que foi teu dia? Ou, não olha no olho do filho, né? Então, eu acho que o observar é a primeira coisa, para que a gente possa perceber os sinais. Por que é que passa batido muitos casos? Justamente por isso. Porque os pais não estão atentos àquela criança, né? Os familiares que estão ali, eles não estão atentos. Então, os sinais, eles são emitidos desde muito cedo. Porque a criança não tem filtro, né? A criança é muito pequenininha, principalmente essas que começam a serem abusadas desde a primeira infância, né? Bebês, infelizmente, a gente tem casos de bebês, né? Que são abusados. E eles vão dar sinais. Então, a primeira coisa é a gente estar atento. É olhar para essa criança, é prestar atenção nela, é poder acolher, conversar, é ter uns minutinhos ali, mesmo no meio daquela situação tão complicada, poder conversar com essa criança. Então, assim, alguns dos sinais, eu vou dar, né? São inúmeros, e a gente sabe que esses sinais também, eles são comuns com crianças que estão passando por outra dificuldade, por luto, por ansiedade, né? Separação dos pais. Mas é importante que todos estejamos atentos a esses sinais. Então, o medo de pessoas ou de lugares que antes ele gostava de frequentar, né? Gostava da pessoa, gostava de ir em algum lugar e de repente não quer mais ir, de repente não gosta, né? Como esse caso que a gente acompanhou há pouco tempo, né? Ele me abraçava forte. O que que quer dizer esse abraço forte? Esse abraço dói, né? Então, choro sem motivo aparente, era aquela criança que não chorava, mas agora ela chora por tudo, né? E parece não ter motivo e ela tá sempre chorando. Terror noturno, aquela criança que tem medo de dormir sozinha, medo do escuro, e antes não tinha, já tinha superado essa fase. A enurese, né? Que é o xixi na cama de uma criança que já desfraldou, que já tá indo numa idade maior, que não precisa mais usar a fralda no período da noite e de repente volta a fazer xixi, volta a fazer foco, né? Nas calças. A perda de apetite ou o aumento de apetite, a questão da ansiedade, aquele olhar vago, desatenção, né? Os sintomas aí dos déficits de atenção e da hiperatividade. Regressão emocional, esse é, eu acho que é um dos mais grissantes, né? Aquela criança que já tinha superado tanta coisa, já tinha evoluído, tava ali, né? Naquele seu processo de independência e daqui a pouco ela começa a regredir, né? Começa a ter todos esses sintomas que eu falei anteriormente, né? Que são comuns até em algumas crianças pequenas. O baixo rendimento escolar. E aí a gente entra na questão da pandemia, né? Porque a gente sabe que a escola é um dos canais de denúncias, né? É talvez o local que mais denuncia, que mais busca o conselho tutelar. E a escola, por quê? Porque a professora está atenta àquelas crianças ali quatro horas por dia, no mínimo, né? A professora consegue perceber os sinais, às vezes, antes do que a própria família. Então, o baixo rendimento escolar é um dos motivos, né? De atenção, comportamento sexual, desproporcional à idade. Aquela criança que tem uma faixa etária que é comum a criança começar a perguntar, né? A descobrir a diferença entre ela e o pai, né? A menina e o pai, a mãe e o menino, enfim. Mas ele começa a ter uma atenção maior, um comportamento sexualizado, começa a questionar, a brincar com questões sexuais, né? Dores, irritação, mau cheiro nas partes íntimas, insegurança, baixa autoestima, agressividade, transtorno de conduta, de personalidade, compulsividade, enfim, comportamento de automutilação que hoje é tão comum, né? As crianças se machucarem, roer unha, puxar cabelo, se cortar, enfim, esses são alguns dos sinais que a criança pode apresentar. E aí, às vezes, eu pergunto para os pais, assim, você não percebeu nada? Né? Não. E aí, depois que vem à tona, muitas vezes, os casos, os pais começam a fazer aqueles links, né? Ah, ela reclamava de dor mesmo, de vez em quando pedia para eu passar uma pomadinha, ah, ele não estava comendo mais como antes, ou começou a comer muito mais, né? Então, aí, depois que o caso vem à tona, os pais conseguem fazer esse link. Mas daí vão perceber que, ah, mas já faz três anos que aconteceu isso. Então, olha quanto tempo aquela criança deu sinal. Né? Então, é importante a gente realmente estar atento, ter um olhar para essa criança, ter um tempo para conversar com ela. É muito importante isso. E vou pegar o gancho aí da deputada Francene da questão do desenho. Nós, uma vez, no Ministério Infantil, né? Que a gente também faz parte do Ministério Infantil da nossa igreja, veio um visitante, né? E eu tenho sempre, assim, costume de sempre dar uma folha para o desenho livre antes das crianças irem embora, né? Independente da atividade que foi feita. E aí, no meio da semana, eu fui revisar o material e eu encontrei o quê? Um pedido de socorro, né? A criança desenhou o abuso ali em todas as... Né? Deixou muito claro que ela estava sendo vítima de um abuso sexual. Então, quanto é importante quando uma criança vem te mostrar um desenho, tu não fala, ah, tá, depois eu olho, depois a mãe olha, deixa aí, depois a mãe vê, né? Não, é de poder olhar, ah, o que que tu quis desenhar? Que lindo, o que que tu fez aqui? O que que tu quis contar? Que história é essa? Então, mais uma vez, o que que a gente percebe que faz a diferença é a atenção para essa criança, né? Um olhar atento para as nossas crianças. É importante, né? A gente até usar essa live para despertar isso nas pessoas, como a gente estava falando. Às vezes, não é só eu com a minha filha, com o meu filho, mas a gente tem um convívio, muitas vezes, com sobrinhos, com outras crianças e que a gente pode, às vezes, até ser esse alerta que os pais não estão sendo, né? Observar a reação. Eles mostram, eu costumo dizer, né? As crianças que são vítimas de tantas violências, às vezes, a gente fala muito da violência doméstica também aqui no mandato, eles dão sinais, a gente precisa ser sensíveis para perceber e poder prestar atenção. Mas seguindo nessa linha, eu já quero trazer outra pergunta para a Jéssica. Jéssica, assim, quase 80% das denúncias que chegam de violência sexual contra criança e adolescente são de abuso sexual. Existe alguma característica específica sobre o agressor nos casos de violência sexuais? Quem são esses agressores? Tem como a gente colocar um alerta, né, sobre esse tipo de agressor? Então, deputada Franciane, o bom seria que a gente conseguisse ter todas as características, né, de um agressor e a gente pudesse falar e compartilhar essas características pelo Brasil inteiro, né, com escrito atenção, né? Na verdade, existem algumas características, mas elas acabam mudando de caso a caso. o que a gente pode falar? Dentro desses dados, os dados de 2019 mostram que 73% dos casos de abuso aconteceram dentro da casa da própria vítima ou na casa do suspeito. Então, o que a gente consegue concluir com isso, né? Que é uma pessoa próxima à criança, então, ou que mora com a criança ou alguém em que a família tem confiança, já que pode acontecer também na casa do suspeito. Então, a gente, como eu falei no início da questão da diferença do abuso e da exploração, existe muito a questão da sedução no abuso sexual. Então, muitas vezes o agressor tenta seduzir a criança com brinquedos, com presentes, isso é bem comum que aconteça. E também com outra característica do agressor é a ameaça. Então, muitas vezes a criança é ameaçada, né? Se você contar, ninguém vai acreditar. Se você contar para o seu pai e para a sua mãe, eu vou dizer que você está mentindo. Então, muitas vezes as crianças não falam por conta disso, por conta das ameaças que houve. Mas o que a gente pode ainda falar dentro dos dados? Em 40% dos casos, o agressor foi o pai ou o padrasto da criança e os dados de 2020 saíram agora no finalzinho de abril, dia 24 de abril. O Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos soltou esses dados, né? Você pode até olhar no site, quem está nos acompanhando aqui. E esses dados não mudam muito para 2020. Então, em 2020, 44% dos agressores foi o pai ou o padrasto da criança. Então, é um número expressivo, né? 44%, mas existe ainda o restante aí desse 100% que daí entra a mãe, os irmãos, os tios e os avós. Então, o que a gente pode dizer? Que o agressor, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, né? Então, por isso que é tão importante a gente poder orientar a criança para que a criança possa falar, que ela possa sentir segura de contar para um adulto de confiança, sendo ele o pai, a mãe, alguém que esteja próximo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto e principalmente munir as crianças desse assunto para que elas possam se sentir seguras em falar, né? Eu falei no início, eu não sou mãe, mas eu tenho uma sobrinha de 7 anos e a gente tem um acordo aqui em casa que o único segredo que ela pode guardar é o dia que tiver uma festa surpresa, porque ninguém pode contar a festa surpresa para o aniversariante. Esse é o único segredo que a gente pode contar. Nem o outro pode ser guardado, né? Então, orientar a criança sobre isso é muito importante. Por quê? Porque o abusador pode ser qualquer pessoa, né? Então, por isso que eu falei que bom se a gente pudesse dizer quem é, quais são as características, mas a gente não consegue falar isso de forma tão segura. O que a gente sabe é que é alguém próximo à criança e muitas vezes alguém da confiança da família e que usa isso para, então, se aproximar dessa criança. Bem legal essa questão da ideia de falar sobre os segredos, né? Eu acho que é uma forma de... As crianças, na verdade, elas não gostam de guardar segredo, elas gostam de contar. Só que, né, dependendo da situação que está vivendo e a pessoa dizer, olha, é segredo, não fala para ninguém e a criança tiver o critério, não, a minha mãe disse que só a festa surpresa ou a minha tia disse que é só a festa surpresa que pode ser segredo, o resto nada pode ser. Tu cria um critério para essa criança bem bacana de alerta para ela, né? E eu acho que até dentro disso, eu vou perguntar para a Denise que a gente está fazendo esse bate-bola, assim, para ficar mais dinâmico e a gente ir revezando os temas, né? Mas é praticamente uma sequência. De acordo com a fase do desenvolvimento, em muitos casos, as crianças têm essa dificuldade de perceber que elas estão sendo vítimas de algum tipo de abuso, né? E isso acontece até com muitos adultos que muitas vezes estão sofrendo algum tipo de abuso e não se dão conta que estão sofrendo um abuso psicológico, enfim, outros danos, né? Com a criança, como que a gente consegue abordar com a criança o caso da violência sexual? Como alertar a criança? Como criar com a criança esse diálogo de mostrar para ela, olha, isso pode, isso não pode, né? Como deixar claro o Tenise. Abre o teu microfone. Nós vamos entrar de novo no ponto de atenção para essa criança, né? Então, o quanto eu estou demandando atenção para ela? Eu gosto muito, eu tenho uma amiga aqui, não sei se ela está aí conosco, mas é a Neide Lunas, ela é escritora também, e ela tem um livro chamado Hora do Banho. e esse livro também é voltado para o alerta, né? Ao abuso sexual infantil e, na verdade, o que a gente precisa alertar a população, os pais, os cuidadores em geral? Que isso é um diálogo que tem que ser construído desde bebezinho, né? Na hora do banho mesmo, poder falar as partes, a gente normalmente vai dar banho e canta musiquinha, né? E mostra as partes do corpo e mostrar que nessas, algumas partes do corpo, ninguém pode tocar, né? Que parte que são essas, as partes íntimas, mostrar desde bebê isso. Então, assim, antigamente, vamos dizer assim, não se falava, né? De sexo, não se falava das partes íntimas e hoje em dia também não se fala. Às vezes a gente gosta dessa frase antigamente, né? Mas hoje também não mudou. Infelizmente, as famílias também não têm essa conversa, isso ainda é um tabu nas famílias. Então, o que que acontece? A gente precisa alertar a criança. Se nós adultos já temos traumas e passamos por dificuldades e muitas vezes nós não conseguimos elaborar os nossos sentimentos, as nossas tristezas sozinhos, a gente precisa de ajuda, quem dirá uma criança? Por isso que para as crianças, o que que é tão importante? A literatura infantil. Porque a literatura infantil vai trazer esse subsídio. A gente vai poder falar desse assunto de uma forma mais leve. Normalmente, esse material, ele é produzido por pedagogos, né? Por psicólogos, por pessoas que entendem da infância e que pensam para as crianças. Então, vamos produzir um material de acordo com aquela faixa etária para que a gente possa falar, então, daquilo. De uma maneira mais suave que ela vai entender. Então, as crianças pequenininhas, normalmente, elas não sabem que estão sendo abusadas. Elas não têm noção do que é aquilo. Elas sabem que aquilo dói, que aquilo machuca o coração, como elas dizem, né? Que aquilo entristece, que traz um peso, que traz vergonha, que traz medo, que traz culpa. Mas, elas não sabem direito o que está acontecendo. Eu não esqueço, assim, um relato de um caso que o doutor Cazé, né? É um que luta também contra a pedofilia. E é um promotor de justiça de BH. E ele fala, assim, né? Num caso que a menininha, que ele atendeu e a menina disse assim, mas como assim, doutor? Todos os pais não fazem isso com as filhas? Então, olha a inocência da criança, né? Ela não tinha noção que aquilo era errado, porque era o pai que fazia com ela. Então, como alertar, né? É nessa rede, é a escola, é a educação infantil, os pais, né? Poder contar uma historinha no fim da noite, poder ter aquele tempinho, aquele olhar atento, explicar na hora do banho, as partes. Desde o bebezinho a gente pode fazer essa construção. Então, eu acho que novamente fica esse gancho, né? Dar atenção para a criança. Perfeito. O diálogo, né, Tanise? A aproximação, o diálogo sempre é a melhor forma. O estar perto, junto, percebendo a criança. E hoje a gente tem o privilégio, né? De poder estar tratando aqui nessa live com pessoas tão envolvidas com o tema, tão competentes. A gente já fica muito grato, assim, Jéssica e Tanise, de vocês estarem aqui conosco. E eu estava lendo aqui enquanto vocês falavam os comentários das pessoas, né? Falando muito bom esse tema, parabéns. Outras pessoas dizendo que são questões culturais que precisam ser revistas, né? Essa questão do diálogo, essa questão de falar sobre isso com as crianças. Mas eu acho, assim, ainda que tem muitos pais que não sabem exatamente como abordar o assunto. Não é nem uma questão só cultural, dizer, ah, não falo sobre sexo ou sexualidade com os meus filhos. Mas é exatamente como abordar, né? Conforme a idade da criança, conforme a maturidade da criança, como abordar aquele assunto, aquele tema. e hoje tem muita coisa legal também para ajudar os pais nesse sentido, né? Daqui a pouco eu vou pedir para vocês também deixarem as redes sociais de vocês, porque eu sei que vocês compartilham coisas sobre o tema. Hoje, uma amiga minha mandando também, olha que legal esse conteúdo que eu achei também numa psicopedagoga. Fala sobre o assunto, porque ela também trabalha com o Ministério Infantil da Igreja, então ela tem ali muito contato com situações como a Tanise relatou, que a gente percebe, e aí como que a gente faz para abordar com a criança, como que a gente faz para abordar com a família da criança, né? Então são questões mesmo que a gente precisa estar vencendo os obstáculos e aproximando cada vez mais a família do tema e lembrando que a família precisa estar perto das suas crianças. O mais triste é saber que o abusador geralmente é da família, o comentário é da Angelita, né? falando aqui. Boa noite. Aqui já estão perguntando do livro. Nós já, já vamos falar do livro. Nós temos a surpresa dessa noite. É esse livro. Prano Márcio. A fratância fala. Ela está na ansiedade e ela está se exibindo para mim, porque eu estou aqui em Brasília e o livro já chegou em Porto Alegre. Então eu não vi ainda. Então ela já está com o livro e está se exibindo. Parabéns deputadas por se preocuparem e por abordarem um tema tão importante. O recado do Neromar. O Ricardo está falando aqui. Perfeita a colocação da Jéssica. A criança precisa ser municiada, esclarecida e ser incentivada a expor possível abuso. Luciana fala, o Gregório que está falando aqui, né? Muitas vezes estatisticamente o abusador está dentro de casa. Pai, tio, avô, irmão. Então fica difícil dela se abrir e falar para os demais familiares. É verdade. Por isso que a gente tem que dialogar e perceber a criança. Quando ela não consegue falar, você consegue perceber, né? E aí pode buscar ajuda. Muito triste esse caso dessa menina que engravidou. Isso acontece muitas vezes frequentemente com outras crianças e não é denunciado. é muito preocupante disse a Eduarda. A Sandra falou um assunto muito importante para a sociedade se conscientizar do que é sua conta sim. Realmente isso acontece muito disse a Andréia. A Gracie falou aqui verdade. Eu não tive ensinamento sobre esse assunto e acabei sofrendo abuso sem saber que era um abuso. Hoje quero ensinar o meu filho sobre isso. A Eliane disse aqui triste saber que tem mães que acobertam o abuso para não perder o seu companheiro. Verdade. O Anderson também falando muito bem exatamente pelo fato dos abusadores serem da família é que a educação das crianças no âmbito escolar é importantíssimo. É sempre bom a gente ter espaços de convivência para essas crianças. A gente está falando bastante da igreja aqui porque talvez nesse tempo em que as escolas não estão funcionando as igrejas são grandes agentes de vigilância nesse momento sobre a vida das crianças da família orientações valiosas e muita atenção e sempre acreditar nas crianças para que elas não tenham receio ou medo de contar aos responsáveis ou alguém de confiança. Infelizmente nessa pandemia aumentou estes crimes contra os nossos pequenos disse aqui o Júlio Fantoura como orientar e conversar com as crianças conforme sua faixa etária perguntou aqui a Jusserema gente isso é muito importante tem que ser em todo o Brasil quero o livro também a Rosângela já quer o livro interessante manter a tradição do diário infantil verdade o Romano alertou aqui sobre a questão do diário nós antigamente tínhamos o hábito de escrever os nossos dias as nossas rotinas ou um caderninho de mensagens que a gente escrevia não precisava ser um diário exatamente mas era muito legal porque as crianças ali abriam o coração e contavam para elas mesmas nos seus livros o que estava acontecendo era uma forma também dos pais acompanharem a rotina daquela criança é sempre muito importante alertar as nossas crianças disse a Elaine a Viviane Moraes também falou um fator muito relevante nessa questão é muitas vezes a omissão da pessoa em denunciar pois se torna um problema quando acontece com algum dos nossos verdade eu ouvi outro dia um relato de uma pessoa que primeiro estava extremamente transtornada a mãe da criança quando foi o irmão dela que abusou da criança e a criança veio e relatou e foi tirar satisfação ele já era um reincidente ele já tinha feito isso com outras pessoas da família e ela estava transtornada porque o que que eu faço é o meu irmão que está fazendo isso sabe com o meu filho então é uma situação muito complicada conflitante para os próprios adultos tentarem resolver mas eu fiquei sabendo que eles buscaram ajuda denunciaram foram buscar ajuda psicológica para ele também porque parece que tinha algum tipo de distúrbio nesse sentido e mais ou menos a coisa foi encaminhada assim mas isso que a Viviane traz aqui é muito muito corriqueiro não tocarem no assunto deixarem a si mesmo porque é alguém da família porque é alguém importante na família os pais devem conversar muito com seus filhos demonstrar amor carinho e mostrando os caminhos do senhor disse o Michel Florença sempre acreditar oi aqui nos comentários eu achei importante algumas pessoas ressaltaram de acreditar na criança quando ela coloca alguma coisa porque as vezes a criança fala dá um sinal e é ignorada e é para é tua imaginação tu está aumentando e muitas vezes ou pensam que a criança está na fase da mentira quando elas inventam as historinhas e tem coisa e aqui tem um comentário tem coisa que as vezes é com tanto detalhe que a criança não consegue imaginar criar inventar aquilo e muitas vezes é ignorada e ela não vai buscar ajuda em outra pessoa porque ela já tentou se abrir e não foi ouvida e a gente precisa dessa atenção e aqui eu me lembro quando o meu filho mais velho ele era ainda menor hoje está com 15 anos mas teve uma situação delicada na sala de aula onde eles tinham que fazer uma construção em grupo de um texto e uma colega começou a colocar umas coisas que eram fortes para a idade deles e ele chegou em casa contando aquilo meio apavorado e disse que a professora acompanhou e tal porque a gente pensou se ela está trazendo esses relatos é porque ou ela vê ou fazem com ela então alguma coisa que para ele na idade dele era uma coisa absurda ele chegou apavorado em casa daí eu digo importante identificar esse sinal porque ela aproveitou ali o trabalho em grupo que era para escrever uma historinha e trouxe talvez alguma coisa que ela estava vivendo na própria casa com ela e a professora a escola deu todo o suporte ali e o que eu acho importante a gente destacar aqui que a denúncia pode ser feita por qualquer um de nós a gente não precisa esperar o pai a mãe alguém da família identificar tendo a suspeita a gente pode procurar os canais de denúncia e fazer a denúncia procurar o conselho tutelar da cidade e fazer a denúncia tem o Disque 100 também tem os canais de denúncia que vai ser verificado se é real se é nossa suspeita mas muitas vezes a gente ainda tem aquela coisa de não se meter na casa do outro não se meter na família do outro aquele ditado antigo que era de marido e mulher ninguém mete a colher só que aí às vezes a gente está negligenciando negligenciando muitas vezes estamos colocando as nossas crianças em risco ali sendo que a gente tem também esse importante papel que é de observar e tendo a suspeita eu digo é um indício é uma suspeita denuncia vai ser verificado se é fato ou não mas pelo menos tu cumpriu o teu papel de que olha eu suspeitei eu fui lá e denunciei e tu pode estar ali salvando uma vida de uma criança de um adolescente e sabe que eu vejo também para as pessoas dizerem eu não tenho nada a ver com isso não é na minha família não é na minha casa é lá eles que se virem a gente ouve de tudo às vezes até as pessoas tentando se preservar e preservar a sua família mas a gente esquece que nós vivemos em sociedade e daqui a pouco aquela criança que é abusada ela cresce pode virar uma pessoa transtornada que pode passar também a cometer crimes a ser irresponsável contra ela mesma contra outras pessoas então o ciclo ele é muito abrangente quando se origina numa questão de violência por isso é tão importante falar e por ser muito importante falar eu quero primeiro parabenizar os nossos os nossos companheiros de live aqui hoje porque o pessoal está muito participativo está comentando está mandando opinião parabéns para todos vocês conselheiros tutelares mães professoras de ministério infantil vereadores que eu vi aqui também acompanhando muito obrigada gente pela participação vocês são show de bola o Júlio Fontoura que está falando diz que 100 190 comunique o conselho tutelar mais próximo onde acontece esse crime não denunciar também é crime de omissão conforme a lei 8069 artigo 98 exatamente diz o primeiro olha só que coisa importante que o Júlio traz aqui para a gente viu não denunciar também é crime e essa questão pode falar essa questão que a gente comentou agora da mentira da criança que a criança passa por uma fase que realmente ela imagina e daí conta histórias que não aconteceram hoje ainda eu li um estudo sobre isso que quando essas histórias relacionam abuso sexual apenas 5% dos casos as crianças estão falando de algo que não aconteceu com elas mas que alguém falou ou alguém induziu a fala porque da onde uma criança vai tirar um abuso sexual e às vezes com detalhes como a Fran nos trouxe então é importante esse dado a gente pensar que em 95% das vezes é verdade e é muito alto esse dado então como é importante a gente sempre acreditar e dar ouvidos para aquilo que a criança está falando eu tive experiência de ouvir uma criança recentemente e como é difícil quando ela fala e as pessoas não acreditam e a fala dela era exatamente o que a Tanise falou antes que o coração dela doía imagina o corpo não acreditarem exatamente já é difícil como a Tanise trouxe nós adultos a gente conseguir enfrentar certas situações e ressignificar aquilo imagina uma criança que ainda não entendeu direito o que está acontecendo mas que sabe que algo está errado porque o coração dói como elas muitas vezes falam então como é importante a gente sempre levar a sério e perguntar então eu já trabalhei em escolas e é muito bacana pais que estão nos ouvindo agora nós estamos em pandemia mas no momento que seus filhos voltarem para as escolas pergunte também o que eles fazem na escola ouçam aquilo que eles contam o que você fez hoje com quem você andou como é que foi pergunte com quem ele anda com quem ele conversa e aquilo que ele faz quando ele não está com você também é tão bom quando a gente chega em casa e pode ser escutado por alguém imaginem para a criança a sensação que é meu pai minha mãe se interessa de saber minha avó quer saber como foi meu dia e é ali que a gente vai pegando os pontinhos acho que a Tanise quer fazer alguma observação eu quero só colocar o quanto é importante nos dias atuais a gente perceber o que as nossas crianças acessam no celular o que as nossas crianças acessam na televisão o que elas estão vendo esse 5% que a Jéssica falou que estão relacionados a mentiras ou não verdades daquele abuso elas também estão por trás de uma criança que tem acesso a pornografia infantil que tem acesso a filmes pornográficos enfim então o quanto é importante os pais estarem atentos não é porque está lá naquela plataforma que se diz que todo o conteúdo ali é que diz de verdade então assim vamos estar atentos ao que essa criança está olhando vamos olhar o histórico de vez em quando a gente vai passar o olho para ver o que eles estão acessando porque muitas crianças eu já tive essa experiência no consultório de as crianças deram todos os sinais de abuso e eu já estava assim fechando foi realmente abusada enfim trouxe dados veio nas técnicas projetivas enfim e aí lá um belo dia ela fala prof é que eu vejo esse filme todos os dias com meu irmão então o irmão cuidava dele era adolescente cuidava dessa criança no período da tarde e o irmão já era adolescente acessava filmes não tocava na criança mas via e fazia o menino assistir com ele então o que aconteceu os danos psicológicos o trauma foi igual na verdade é um abuso é um abuso psicológico que essa criança sofreu então é importante a gente se atentar para isso também observar o que essa criança está acessando nos dias de hoje é muito importante hoje a criança hoje muitas crianças bem novinhas até antes da idade que deveria já estão com o celularzinho na mão super ágeis mudando acessando e os pais às vezes não tem esse cuidado às vezes a mãe tem mais cuidado com o celular do marido dela do que ele está olhando do que com da criança e deveria prestar atenção no que que o filho no que que a filha deveria dar tanta atenção quanto ao que as crianças estão assistindo e é uma falsa é uma falsa sensação de segurança de achar assim meu filho está aqui dentro de casa mas o que que ele está acessando dentro de casa muitas vezes e a gente precisa alertar isso ainda para os pais porque antigamente o perigo estava na rua o sair de casa estava sendo exposto ao perigo hoje não o perigo está na mão nas nossas crianças né a internet essas redes são muito muito boas em muitas áreas mas também a gente sabe que são usadas muitas muitas vezes para de alguma maneira atingir a nossa casa a nossa família dentro do lar e a gente gosta muito de reforçar isso né não é errado o pai e a mãe acessar e olhar os conteúdos do filho não tem esse negócio não mas é a liberdade dele é o espaço dele não a gente precisa pai e mãe precisa estar acompanhando e vendo o que o filho acessa dentro da sua casa porque muitas vezes eles estão ali vulneráveis à violência e a gente está achando que estão dentro do quarto que estão seguro e está sendo atacado dentro do nosso lar mas vamos falar de coisa boa vamos gente olha eu estou querendo assim já que a gente está falando de falar de passar a mensagem de falar a linguagem da criança de entender nós temos hoje né esse grande momento que é o lançamento do livro Bailarinas Também Choram e eu olha ali e eu queria pedir para a Tânise falar um pouco sobre esse livro qual foi a motivação para escrever porque como começou e nós vamos falar desse presente gente que chegou para nós e nós nessa parceria estamos aí trazendo um conteúdo para abordar com a criança seja você pai mãe tio tia vovó vovô professora da escolinha do ministério infantil conselheiro tutelar professor enfim todo mundo que está na rede psicólogo psicopedagogo que está trabalhando com criança que tem criança em casa e que quer abordar esse assunto de uma forma leve lúdica esse baita presente e que eu e a Fran estamos super felizes de fazer parte desse lançamento hoje fazer parte desse projeto a Tânise vai falando e a Fran vai mostrando o livro o Guilherme pode deixar só a Tânise e a Fran depois quando a Jéssica quando eu e a Jéssica voltarmos a falar para o pessoal ver o livrinho de casa porque senão fica muito pequenininho quadradinho aí a gente não consegue enxergar Tânise Ah, é uma honra poder mostrar nessa live esse livro é um projeto tão lindo e de fato o que me motivou foi a dor não tem outra coisa para dizer o que me motivou a escrever esse livro foi a dor do abuso e a dor da escuta de um abuso sexual então é muito triste quando a gente escuta de uma criança que ela é vítima é muito triste quando a gente escuta de um adulto já vó já é uma pessoa que já cresceu que já casou que já tem filhos e netos e ela falar ainda com dor e com muito peso sobre o abuso sexual então realmente esse livro ele é muito significativo para mim porque eu tenho desejo né o desejo inicial do meu coração foi produzir mil exemplares para distribuição gratuita aqui na cidade de Porto Alegre e hoje a gente já atingiu três mil cópias para distribuição gratuita e eu só tenho a agradecer por todos que realmente apostaram nesse projeto entenderam a importância desse tema a Jéssica que foi parceira em todo o tempo para a produção desse livro a vocês duas as deputadas que amaram o projeto desde o primeiro dia entenderam a ideia e vestiram a camiseta conosco não só do maio laranja mas da dor dessas crianças né de entender que a gente pode fazer a diferença e eu sei que não é muito o que a gente pode fazer hoje né três mil cópias quem der eu pudesse imprimir em todo o Brasil e poder dividir isso em todas as capitais e poder fazer esse lançamento em vários outros lugares esse eu acho que é o sonho não pela escrita não pela obra mas pelo conteúdo e por quanto ela pode acessar tantas pessoas e pode fazer a diferença né na vida de muitas crianças e eu espero que um dia na minha prática eu escute menos sobre abuso sexual porque hoje as pessoas podem perguntar assim mas tu não é psicopedagoga né eu ainda não sou formada na psicologia mas as crianças vem pra mim com dificuldades no aprendizado e vem com todos aqueles sinais que eu falei no início da live e não são poucas as crianças que eu atendo e não são poucos os adultos que eu atendo e que passaram pelo abuso sexual na infância então esse é o meu grito né e é a única forma que eu posso ajudar essas crianças hoje é fazer um pouquinho mais é lançando esse livro pela diversão netras e poder divulgar que essa criança tem voz que tem gente na rede tem gente pra apoiar tem gente pra ouvir nós queremos sim que essa criança seja ouvida escutada percebida e acolhida acho que isso é importante e eu tenho que dizer aqui enquanto as meninas voltam que tá lindo o livro né é um um livro especial pra criança mesmo né colorido lúdico passando uma mensagem tão importante na linguagem das nossas crianças e o melhor é esse selo aqui ó que é a distribuição gratuita a gente poder né estar e dizer aqui pra Tanise e pra Jéssica que na verdade é uma honra a gente poder ter conhecido o projeto e poder através dos mandatos auxiliar vocês na impressão do livro e tá alcançando essas crianças acho que aqui eu vou ler o resuminho de trás aqui pro pessoal que tá em casa se vocês me permitem do que que é a historinha do livro Nina Karina e Marina vão nos ensinar que bailarinas também choram heróis também sofrem e todas as crianças necessitam de alguém para seus problemas contar adultos de confiança sempre podem ajudar a verdade é que todas as crianças merecem ser amadas e protegidas respeitadas e acolhidas essas amigas bailarinas nos mostram então que orientar é sempre a melhor solução afinal criança orientada não fica calada que coisa linda Jéssica fala a gente falava antes né realmente ficou lindo elas são as autoras do livro gente eu e a Fran a gente só é madrinha da criança vamos fazer o parênteses para quem não sabe ainda as meninas são as autoras dos livros e a gente é as madrinhas podendo auxiliar com os mandatos na distribuição na impressão e na distribuição e vai ter surpresa para quem ficar até o final da live aqui vão ganhar presente calma aí a gente quer falar só que como a Tanisa falou antes a gente qual a mãe que acha o filho feio né então pra nós ficou lindo né quero dizer que já fiz teste de qualidade aqui em casa com a minha sobrinha que eu comentei antes sete anos ela leu o livro e eu perguntei Bia o que que tu entendeu e ela disse que tem partes que ninguém pode ver ninguém pode tocar então a gente já é esse o objetivo né que a criança possa entender isso né e que possa entender que ela merece respeito e é isso que a gente quer passar e como é importante né que nós também sei que tem muitas professoras aqui de escolinha dominical que tá nos vendo nesse momento como é importante nós como igreja também falar sobre isso né porque a gente já comentou no início que é um tabu dentro da igreja infelizmente tudo aquilo que aborda a área sexual ainda é um tabu né e nós precisamos falar sobre isso só porque nós não falamos não significa que isso não acontece isso não deixa de acontecer porque nós não estamos falando né então o nosso objetivo foi a gente foi dando spoilers aí né ao longo da nossa conversa mas é justamente orientar a criança pra que ela possa entender aquilo que tá acontecendo compreender de uma forma pra idade dela e que ela possa então também pedir ajuda lembrando que no Disque 100 que é o canal um dos canais principais aí de denúncia né a criança pode também fazer essa denúncia né qualquer pessoa pode ligar né e você não precisa ver o ato você pode desconfiar assim como a gente já comentou né então é um dever nosso também como sociedade proteger as nossas crianças né não podemos ser egoístas e pensar só na nossa geração né como será a próxima geração que está vindo né então acho que é um dever de todos nós a gente tá muito feliz em poder também distribuir a nossa ideia é distribuir isso pra lugares que já tem projetos sociais com crianças né pra que elas possam ter acesso a esse material então de pessoas sérias que já tem esses projetos e que já de alguma forma trabalham isso então isso vem pra somar junto já com pessoas que também tem feito esse trabalho olha eu tô com uma eu tô com uma ideia aqui é a Tanise falou né eu quero fazer esse livro chegar em todos os lugares do Brasil vamos fazer uma força tarefa e vamos falar com pessoas de outros estados eu falo com os meus contatos vocês com os de vocês vamos aproximar porque foi assim que a gente conseguiu uma conhecendo a causa da outra a gente se deu as mãos e conseguiu fazer o Rio Grande do Sul tá tendo acesso e nós temos contatos em outros estados porque que a gente não vai buscá-los também né então vamos buscar essas pessoas que nós conhecemos vamos buscar apoio e vamos tentar fazer com que esse livro tentar não vamos fazer com que esse livro chegue em todos os estados brasileiros e eu sei que já tem gente de outros estados que tá querendo receber o livro que tá querendo ver como é que é e aí é uma uma forma uma porta de a gente chegar até os outros estados tem muita gente aqui também querendo receber o livro como faço pra receber o livro nós vamos fazer o seguinte é a distribuição uma parte desse livro vai ficar à disposição no nosso gabinete pra gente enviar pra alguns parceiros conselheiros tutelares como a gente não tem uma quantidade grande agora assim de primeira né outra parte vai ficar com a Tanisa e com a Jéssica pra distribuição nos projetos que elas participam mas eu vou abrir aqui uma possibilidade pra vocês ganharem um livro na casa de vocês vocês que estão na live agora eu vou pedir pro Guilherme colocar nos nossos aqui no nosso aqui no no GC aqui o nosso whatsapp do mandato é o 5199640414 e quem mandar os 100 primeiros a mandarem uma mensagem eu assisti a live e quero o livro bailarinas também choram tá certo o nome né pra não falar o nome errado bailarinas também choram 100 primeiras pessoas a Lidy que fica com o whatsapp do mandato vai ficar acordada até mais tarde hoje há 100 pessoas que falarem isso Lidy ó lá no whatsapp do nosso mandato as pessoas que falarem isso eu assisti a live e quero o livro bailarinas também choram as 100 primeiras nós vamos enviar pra residência de vocês o livro tá mas tem que ser assim desse jeito bonitinho pra gente saber que vocês estavam aqui tá ali passando ó gente tá passando tá passando aqui embaixo o nosso whatsapp anota 999640414 tá é o 999640414 como vocês gostam de falar aí né que era o nosso número de campanha e o pessoal decorou 999640414 e aí vai esse livro lindo que a Fran tá segurando que é o lançamento de hoje quem quiser mais algum material mais alguma instrução quem é conselheiro tutelar o ministério também ali ó vai junto também um folder informativo eu tô cheia de lançamento hoje e também quem quiser online a gente tem uma cartilha do ministério do do direitos humanos também que produziu baseado no Mai Laranja né trabalhando o mesmo tema a gente pode mandar pra vocês também só pedir nesse whatsapp tá 999640414 tá passando aí tem que mandar no whatsapp não é comentar aqui na live viu não é comentar na live gente presta atenção é pra mandar no whatsapp tá e tem que dizer eu tava assistindo a live quem só mandar porque não passou a mensagem com direito tá olha ali esse aqui é outro material né que a gente também tá a gente imprimindo e disponibilizando que traz aqui as informações de por que falar sobre a violência sexual o que é a violência sexual traz então algumas orientações de tudo isso e traz também os canais de denúncia então aqui é um é um folder né um material mais informativo pra nós alcançarmos aí as pessoas pra falar desse tema tão importante faça bonito proteja as crianças e adolescentes esquecer é permitir lembrar é combater vamos lembrar vamos falar sobre isso vamos fazer a nossa parte nosso papel né o papel de todos nós a nossa responsabilidade que é proteger as crianças e os adolescentes muito bem vamos as considerações finais das nossas convidadas porque agora nós temos que começar a trabalhar e fazer muitos contatos pra gente fazer mais só que eu tava eu tava me achando aquelas meninas do Silvio Santos que ficavam assim ó tá lindo mesmo a Fran hoje fazia vídeo pra mim olha Liza olha que bonita capa durinha ela batia com a unha assim pra mostrar pra mim porque eu não é não vi só com essa mulher mas é mas é o que é o que as gurias falaram né assim a gente via no digital conversava e daí quando a gente pega assim na mão a gente fica emocionada né é o filho que nasce e eu falei olha aqui gente o livro de qualidade o livro bom não perde nada pra nenhum livro aí publicado infantil lindo tenho certeza a minha filha ela deu uma olhada assim já e já brilhou os olhinhos ainda não consegui alcançar um pra ela mas ela olhou passou na mesa assim deu uma olhada eu sou um livro novo aqui em casa eu tenho certeza que vai adorar também o conteúdo muito bom gente então vamos para as nossas considerações finais a gente já está uma hora e vinte minutos falando aqui mas é por uma boa causa e eu meu mais uma vez eu quero agradecer a participação dos nossos convidados a gente alcançou mais de quatro mil pessoas se eu não me engano a última vez que eu vi era três mil e novecentos e poucos então a gente alcançou mais de quatro mil pessoas que foram entrando foram olhando a live vocês compartilharam então cumpriram o propósito foram generosos às vezes a gente fica esperando uma oportunidade de ser generoso e quando eu peço para compartilhar a live não querem ser generosos sejam generosos compartilhando mandem o conteúdo aí para muita gente ser alcançada tá essa live ao vivo a gente está fazendo ao vivo aqui para contar essa boa notícia e lançar esse livro maravilhoso e como eu falei nós vamos atrás para fazer chegar esse material em outros estados arrumar outros parceiros se vocês conhecem alguém que quer ajudar algum empresário que quer ajudar algum político que quer ajudar também no seu estado talvez você seja de outro estado vamos passar os contatos para nós o WhatsApp você já tem aí porque eu falei então vamos trocar contato e vamos fazer a coisa acontecer porque é assim que a rede do bem vai crescendo quando a gente se mexe quando a gente se move Jéssica suas considerações finais e depois nós passamos já na sequência para a Tênis eu quero agradecer então todo mundo que participou dessa live que teve aqui com a gente nessa uma hora e vinte esse assunto é tão pesado né e a gente conseguiu aqui tentou trazer de uma forma um pouco mais leve para a gente poder discutir sobre esse assunto e conversar muito obrigada as madrinhas do nosso filho então do nosso livro muito obrigada pelas portas que vocês abriram a gente está muito feliz e o nosso objetivo é realmente que mais crianças tenham acesso se alguém quiser conhecer um pouquinho mais ou quiser contato com a gente pode nos achar em todas as redes sociais como Diversão em Letras então Instagram Facebook ou Youtube Diversão em Letras vocês nos encontram e conseguem lá conversar com a gente também então muito obrigada para quem participou vamos seguir juntos em favor das nossas crianças e nossos adolescentes ano passado foram 13 mil pedidos de socorro 13 mil denúncias então a gente precisa fazer alguma coisa então muito obrigada para quem acompanhou até aqui Taneise ai gurias eu só tenho a agradecer não tenho palavras né não teria palavras para poder descrever o que eu estou sentindo e agradecer a vocês então muito obrigado por apoiarem o nosso projeto por estarem na causa conosco quero agradecer a todos que acompanharam a live quero agradecer a Jéssica pela parceria de sempre agradecer o ilustrador né o Leonardo Freitas que ilustrou com o carinho tá aqui ele cadê cadê tá aparecendo obrigado pra cá pra cá pra outro lado aí aí a Fran a Fran a Fran tá prática aí né é demais uma mostradora oficial Leonardo Freitas a Eloísa o Mauro a Dani nossa revisora quero agradecer a todos pessoal da nossa igreja que sempre nos apoiou as pessoas que estão por trás desse projeto né nos incentivando nos fortalecendo quero agradecer também a minha amiga Neide Lunas que ajudou bastante nesse projeto o doutor Cazé e também a pastora Helena Tanuri né que tá aí vestindo a camiseta conosco e acabou de compartilhar aí também a nossa live eu só tenho a agradecer que muitos outros se levantem e que nós todos possamos erguer a nossa voz em favor da infância erguer a nossa voz em favor das crianças e fazermos a diferença se cada um fizer só um pouquinho é o suficiente pra gente atingir essa corrente do bem né e conseguir alcançar muitas crianças esse é o desejo do meu coração gratidão a todos que estiveram conosco até aqui muito bem deputada Franciane Baera suas considerações finais gente eu só quero agradecer a oportunidade de estar com vocês né todas as mulheres eu acho ótimo isso quando a gente reúne mulheres de diversas áreas se unindo e a gente mostra aqui que ninguém aqui nenhuma de nós assim é super heroína mas que quando a gente decide botar a mão na massa e se unir pra fazer alguma coisa a gente faz a gente pode fazer né e isso também a gente pode praticar na questão da denúncia quando a gente tiver ali a suspeita que nem falou denuncia denuncia pro conselho tutelar o conselho tutelar ele trabalha em cima das denúncias então a gente tem que levar esses relatos que eles vão acolher e investigar e saber o caso fundo a fundo então assim o que ela falou a gente se unindo a rede do bem é muito maior que a rede dessas pessoas que usam às vezes a internet ou tantas outras coisas pra fazer o mal a gente pode fazer mais e a gente só precisa força de vontade quando a gente quer a gente faz e eu quero agradecer então vocês por terem chegado a nós por terem nos dado a oportunidade de fazer parte desse projeto de estar junto na disponibilização desse material que ficou lindo ficou lindo a ilustração tá linda todo o trabalho aqui do Leonardo também assim pras crianças tá especial e foi feito de uma maneira muito especial pra alcançar as nossas crianças e pra falar de um tema tão delicado mas da maneira em que elas entendem e como a gente vocês trouxeram aqui no livro e o pessoal comentou na live gostou muito disso que orientar é a melhor solução que a criança orientada não fica calada e nós precisamos fazer isso também agradeço a oportunidade mais uma vez deputada Liziane que me convidou foi ela que me apresentou o projeto de vocês pra estar aqui e é tão bom a gente ter essa parceria já pedi ajuda pra ela também faz um pouco de livro e a gente podendo a gente vai fazendo mais né a gente vai alcançando aí eu tenho certeza que esses 3 mil vão ir assim ó porque aqui o pessoal tá chamando e falando mas dentro do possível até aí atenção atenção aí não sei pode ser que tem uma pessoa que tenha gráfica né está nos assistindo quiser doar mais um pouco de material chama a gente que a gente conversa né é isso aí é fortalecer a rede a gente alcança muito obrigada a todos que nos acompanharam como a Lise falou né a participação que foi muito boa e com 1.393 pessoas alcançadas e vamos replicar vamos continuar falando sobre isso tá recém iniciando o Maio Laranja mas a gente também não precisa ficar limitado só a Maio né a gente pode falar disso sempre e vamos dar atenção o olhar para as nossas crianças muito obrigada gente obrigada meus amores obrigada o pessoal que acompanhou que deixou comentário que compartilhou as pessoas generosas que compartilharam essa live vocês que encararam ouvir sobre o tema junto com a gente porque eu sei que muita gente precisou coragem para encarar o tema junto com a gente é um tema caro é um tema que machuca muitas vezes né dói o nosso coração mas essa dor ela precisa ser reativa né a gente precisa reagir não ficar omisso não ser conivente não achar que é assim mesmo e que a gente não consegue mudar a situação bem pelo contrário a gente se une das mãos e vai a luta lutar pelas nossas crianças então muitíssimo obrigado a todos vocês tá o livro você não adquire o livro tá tem uma pessoa perguntando como que eu posso adquirir o livro vocês vão entrar nos canais no canal nas redes sociais das meninas os 100 primeiros que mandarem mensagem no whatsapp que eu já divulguei vão receber tá em casa os demais vão entrar em contato com as meninas para ver como que faz para receber tá aí a gente vai ficar torcendo aqui para ter condições de fazer mais mais para frente para poder enviar também para outros estados tá bom gente tu quer falar alguma coisa Fran vamos reforçar a rede social das gurias aí é diversão em letras né diversão em letras arroba diversão em letras diversão sem o cedilha ali sem o cedilha sem o tio olha eu sem o tio sem o tio é diversão em letras tá e é importante eu dizer o livro o livro é gratuito né o livro a distribuição do livro vai ser gratuita então não tem como adquirir comprar né a gente tá aí se unindo e quanto mais a gente puder imprimir e estar disponibilizando para as crianças a gente vai estar fazendo vamos fazer isso Alexandre Romano aqui que trabalha bastante com a pauta do turismo tem muitos amigos empresários bora falar com eles para fazer o livro distribuir na cidade deles Romano eu conheço as pessoas que estão aqui algumas são bem chegadas ó o Nelson Botelho faz parte do do projeto agora esqueci o nome do projeto tava aqui ele é lá de Rio Grande trabalha com um projeto também na defesa da criança é um ex-conselheiro tutelar ou é conselheiro tutelar ainda outra coisa que a gente pode vamos fazer uma aqui ó quem sabe aí municípios prefeitos fazer parceria imprimir disponibilizar nas escolas municipais vamos tentar buscar aí nas escolas estaduais nessas parcerias aí para estar ao alcance das nossas crianças vamos trazer para os ministros da educação também vamos adiante né deixar as mulheres só eu junto até o infinito e além hoje é só o lançamento mas vem muita coisa boa por aí tá bom gente ó obrigada por vocês ficarem aqui conosco obrigada por serem parte isso de tudo proteja eu lembrei a tempo viu obrigada por estarem conosco permanecerem conosco Tanis e Jéssica obrigada pelo presente de nos trazerem esse tema de nos trazerem esse livro principalmente porque o tema já era um tema de vocação das nossas vidas a proteção a criança a proteção adolescente sejam nas mais variadas pautas que estão relacionadas os conselheiros tutelares do Rio Grande do Sul são os nossos parceiros porque foram se identificando com a essência desse mandato agora vocês vão se identificando e a gente vai trabalhando junto e é assim que a gente vai formando essa corrente do bem de proteção as nossas crianças tá bom um beijo no coração de vocês espero reencontrá-los em breve né e que possamos alcançar a vida de muitas crianças ó tem um formato digital para compartilhamento com os alunos da nossa rede municipal a prefeita Fábio lá de São José do Norte nós vamos pensar numa forma digital prefeita já começamos a pensar agora tá a equipe já está toda trabalhando para ver como resolver isso aí para a gente disponibilizar aí na rede municipal obrigada por nos provocar nesse tema vamos entregar isso para o ministro Damares aqui a Zalif está falando vamos levar para Damares vamos levar para o Milton Ribeiro que é o secretário de educação tive com ele essa semana um homem vocacionado para esse tema e que pode nos ajudar bastante tá o que que é Tanise que tu falou podemos contar né Jéssica ali me autoriza a gente está autorizando ao vivo uma surpresa então assim no dia 18 de maio sigam as nossas redes sociais que no dia 18 de maio nós vamos disponibilizar em ebook bailarinas também chora a Diversão em Letras sigam a gente lá compartilhem nesse dia a gente vai estar só no dia 18 a gente vai estar fazendo a distribuição aí em formato de ebook muito bom e hoje a gente tem um site sim é diversãoemletras.com a gente já subiu esse livro lá se você chegar lá ele tem um valor simbólico porque para cada livro que for adquirido lá nós vamos doar um também então se você quer isso se você quer adquirir hoje para um familiar seu se você adquirir nós doamos um também então você pode ir lá no nosso site também www.diversãoemletras.com muito bom muito obrigada obrigada por tudo Deus abençoe a todos vocês bom descanso para todos que estão aí do outro lado e segue compartilhando essa live talvez você esperou chegar ao final para ver se era legal mesmo então compartilhe agora a live para que outras pessoas sejam alcançadas pelo assunto tá ó todo mundo fique com Deus e até a próxima obrigada tchau